Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de Jair St.G e Roblox, e aí tá, nós estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no parkour da montanha! Isso mesmo! Olha só, galera, já temos uma montanha muito grande! Sim, ela é gigante, pessoal! Ela é bem alta, galera, olha só! Exatamente, parece um vulcão, né, Ju? Então, parece um vulcão, galera! E olha só, temos um moço aqui, olá, moço, tudo bem? Olá, moço, boa sorte! E lembre-se, não encoste na montanha! Ok! Ok, moço, acho que a gente não... Precisa, hein, moço! Precisa, casa, montanha! Tá, mas até eu chegar na montanha, você já tá falando pra tomar cuidado! Ih, já quero ver isso, hein! Tô até vendo, hein, mãe! Ué, quase que eu bati ali, hein? Tenta não morrer, Ju! Tenta não morrer! Sim, eu vou tentar não morrer, você também, hein, mãe! Olha que chique, estágio de completo! Viu? Aqui tá ficando tudo mais chique, galera, os parkour! Nossa, tá mesmo! Ó, pronto! Você viu que esse lobby aqui já tem umas montanhas todas diferentonas, né? É, parece uns morrinhos, não parece? Sim, mas é bonito, assim, a textura! Pode encostar? Ah, tá, é por aqui, gente! Achei que era pra vir por aqui! Ah! Uou! É tipo uma cachoeira? Uou! Ah, aqui no azul? É! É verdade! Não parece? Deixa eu ver! Ó, tipo a gente queima as pedrinhas aqui, galera! Uou! Uou! Ah, não, 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 não! Cuidado! Pronto, galera! Nossa! O que? Que verdão, hein, galera! Então! Gente, onde é que eu tenho que pular? Tá, pula aqui! Pula o bloco? Tum! Ah, gente! Temos uma piadista, galera! Gente, a bola veio quicando, eu apou! Quando alguém faz uma pergunta que a resposta é óbvia, né, gente? A gente não pode deixar! Não, galera, sério! Sério, sério, gente! Não consegui, não consegui! A Ju sempre faz isso também! Não, é... Eu! Você, né, dona moça! Eu não, cara! Imagina! Como é que... Ai, eu! Gente, eu ia falar... Como é que as plataformas estão flutuando? Por essas bolinhas, tá vendo, mãe? Sim! São balões! Balões... Nossa, que balãozinho pequeno! Balões eternos! Ah! Entendeu? Não, gente! Olha isso aqui, parece casco de tartaruga! Casca de tartaruga! É, galera! Sabe a carapaça? O casco dela, né? Isso! Gente, o casco, não a casca! Carapaça, galera! A tartaruga virou uma fruta agora! Ai, gente! Não, ai, pessoal... Imaginou agora a tartaruga, assim, com uma banana em cima dela, uma maçã, em vez do casco, ser a casca, entendeu? É! Gente, coisas que só a Júlia fala, né? Então tá, né, galera? A gente, vamos continuar aqui escalando essa montanha? Sim! Uhul! Uhul! Pera, pula pra cá, ok? Não pode encostar nesse amarelo, provavelmente, né? Provavelmente, tá brilhando! Tudo que brilha, só não encosta, entendeu? É... Igual glitter, se você encostar, nunca vai sair! Nossa, gente, demora pra você... Você toma 200 banho e ele tá lá! Ou, tipo, se você derrubar na tua cama, daqui 3 anos você vai olhar, ainda vai ter um brilho ali na tua cama! Algum lugar vai ficar, gente, pode ter certeza! Glitter? Eu não sei o que acontece! Nossa, é difícil se livrar dele! Uhul! Uhul! Tá, estamos conseguindo, aparentemente, né? É! Eu não morri nenhuma vez ainda! Eu morri, galera! Isso é um milagre, eu tenho certeza que logo morrerei! Morrerei? Ai, ai, tem várias ilhazinhas, assim, pequenas, né? Ah, é verdade, ali no meio, né? Aham, é engraçado que a gente não tá subindo a montanha, a gente tá dando uma volta nela, né? Ah, é verdade, em algum momento a gente vai subir! Opa! 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 Gente! Gente, ai, meus perninhos! Uá! Tô desequilibrando! Galera, ah! Ih, pronto! Ok, consegui! Nossa, esse rosa aqui, brilhante! Parece chiclete, galera! Não parece? Sim! Chiclete de tutti-frutti! De morango? De morango também pode ser! Tá, vamos continuando aqui, galera! Vamos continuar! Que eu quero ver que tem no topo dessa montanha, Maia! Ah, eu também tô curiosa! Ah, tava lá na descrição que tem 68 níveis! Ixi! Então, é bastante, né? Estamos no 15, galera! Ainda! Ué, acho que a Julia... Galera, é que assim, esse roxo todo tá fazendo eu... Você ficou empolgada! Isso! Nossa, mas eu nem encostei, mas tá! Então, esse roxo todo, galera, tá fazendo eu ficar muito assim, nossa, bonito, né? E tudo mais, daí é... Aí eu morri, entendeu? Concentração, Ju! Ah, aqui, ó, já tô passando, mas... Onde é que você tá? Ah, me mandei! Nossa, gente... Ah, morri, parabéns, isso aí! Ah, viu? Primeira morte, primeira morte... Primeira morte, mami? Sim! Você passou umas boias aqui? Então, tô atrás de você! Ah, você morreu, não! Foram elas que me mataram! Ah, tá bom! Gente, pronto! Olha lá, de novo! Não! Gente, tava me achando! Ai, eu vou ir uma vez! Ai, é sempre assim, viu? Não pode ficar se achando, não! É, galera... Se achou, dançou! Se achou, dançou, gente! Ó, hashtag, se achou, dançou! Ai, ai, meu Deus! Ai, gente! Tá, agora virou aqui aqueles parkourzinhos que você tem que ir de lado, sabe? Ah... Você não pode, provavelmente, encostar na parede! Não sei, mas já vou saber! Uh, boa! Passei de primeira, galera! Nossa! A gente está assim, ó... Estamos indo com tudo, hein, mãe! Com tudo? Com tudo de cara no chão! Não! Como assim de cara no chão? Pera, pra onde é que eu vou? Uou! Eu posso encostar nisso aqui? Uou! Ah, tá! Ah, passei reto! Ah, tá, eu posso encostar nisso! Nossa, esse aqui é difícil, hein! Nossa, gente, que massa esse aqui! O quê? Tem que pular de um lado pro outro! Sério? Ó, uhul! E aqui, pra onde eu vou? Sobe! Isso, sobe! E? Ai! Pular de um outro lado! Ah, beleza, consegui! Viu? Ah! Esse é facinho, não é? É... É... Tá, e como é que eu vou pular lá? Ah, pulando, mãe? Ah! Aperta o espaço que vai! Nossa, vai lá embaixo! Então, parece que vai cair, né? Gente, ó lá o lobby! Ó, o lobby, galera! Nossa! A gente já deu uma volta! Nossa! Uou! Ah, a gente tá subindo agora, montanha! Que legal, a gente já deu uma volta! Pessoal, a gente nem percebeu que a gente deu uma volta! Nossa, chocada! Parecia que eu tava meio que indo reto! Parecia, né? Sim! Essas impressões, né? Que a gente tem de visão, galera! É! Parece que é uma coisa, uma ideia é outra! Sim! Então, vamos lá! Aqui, ó! Tum, tum... Ah! Ok! Eita! É que eu achei que eu ia pra um... Daí eu falei assim, não, mas eu quero ir pro outro, mas o meu mouse foi pro outro! Corpinho rolando! O corpinho rolando? Rolando desse ali abaixo! Não, ladeira abaixo! Galera... Ladeira abaixo! Ladeira abaixo! A mãe desceu da ladeira abaixo! Achou, me distraiu! Ai, pessoal! Calma lá, calma lá! Não, vai mãe, vai que você consegue, eu também consigo aqui! Sim! Ou não, né? Vamos conseguir! Tá, a gente tá dando a voltinha, os bloquinhos estão ficando muito pequenos! Então, também tô achando! Galera, não... Ah, será que quando a gente vai lá em cima vai ficar super difícil? Vai ficar minúsculo! É, vai tá mesmo! Imagina! Ó o tamaninho disso aqui, galera! Como é que passa? Aí eu... Ah, tô passando! Pequenininho! É um mini quadradinho aí no branco! Aqui, ó! Ah, aqui! Cheguei nele! Chegou? Cheguei! Ah, não, mas foi tranquilo, tá? É, foi tranquilo, galera! É pequeno, mas é fácil! É! Aqui, ó! Tu... Ah! Só não é fácil quando a gente cai! Daí eu falo que é difícil, entendeu? É, pessoal, se... É, tem que voltar a acompanhar... Morri de novo! Morreu, Mames? Que isso! Não pode morrer, hein! Ah, aqui de novo! Aí, ó, viu, mãe? Gente, agora eu peguei uma sequência aqui! Ui, parece que eu tô encostando, galera! Mas se o Diogo tá falando que eu não tô encostando, então eu não tô encostando, né? Ui! Ui! Ui, esse rosa aqui tá difícil, hein! Boa! Nossa! O rosa? Ah, esse aí? E aqui, agora? Ah, você vai passando, mãe? Passei, passei reto! Muito bem, era isso! Eu tô aqui, parece uma abelha, eu sei o que é, galera! Não parece! Ah, esse aqui que você falou que parece que vai encostar, mas não encosta, o azul? Isso! Ah, é verdade! Parece que vai bater a cabeça! É... Não! Ai, morri! Ai, mas bem na hora você falou que você morreu, eu morri também! Nossa, gente! Então tá! Ui! Vamos ver se a gente consegue dar mais uma volta, né, nessa montanha! Gente, essa montanha é muito alta! Então, você... Ui! Ai, esse azul aqui... Gente, eu tô passando reto ali! Eu não tô conseguindo passar esse azul, Ju! Ué! Ó! Gente, eu nem enxergo, eu tô morrendo! Mãe, na hora que você tá morrendo, eu também tô morrendo! A gente tá muito conectada, não morre! Morri já! Ah, tá, beleza! E morri de novo! Quebrou, quebrou a conexão, galera! Quebrou a conexão! Quebrou a conexão! Ah, morri de novo! Gente, eu não consigo passar esse! Mãe, usa a câmera! Lateral! Ah... Ela me ajudou? Ah, eu não tenho dificuldade com ela! Ai, morri de novo! Nossa, acho que agora eu morri uma sequência de cem vezes! Já é, nossa! Certeza! Nossa, mãe, sequência de cem vezes? É... Gente! Aí sim! Babado! Aqui, ó! Ó, quebrouquinho! Mas eu só pulo e já morro, que isso! Mãe! Ah! Não, não, não! Tá de brincadeira comigo! Use la sabedoria! Passe com calma! Use câmera lateral! É! Use câmera lateral e caio direito lá no quintal de baixo! Lá no quintal da vizinha! Tá! Ah, é brincadeira, gente! Ah, é sério isso! Uou, como é que passa a galera? Essa aqui não tem como passar, não! Eu não tô conseguindo... Quer dizer, até tem, né? Porque a Júlia passou! É, TT tem! Gente! Ui! Não consigo! Aqui... Nossa! Poxa! Como você tá? Deixa eu ver... Aaaaaaah! Você tá no 31! Não, galera, eu vou rir! Ah, esse aqui é impossível, mãe! Impossível tá sendo esse azul aqui pra mim, gente! Ah, esse daí foi fácil! Foi nada! Eu só chego na frente dele e já morro! Pum! Aqui, ó! Não, não! Mamis! O que? Ó, faz assim! Vira a câmera! Certo? Tá, acho que ela já tá passando, galera! Tá difícil! Não! Ah, não, não, não! Eu desisto desse azul, gente! Eu desisto! Você desiste, mamis? Que isso? Galera, o que é isso aqui? Passar nunca isso aqui! Esse aí, eu não consigo passar essa fase! Ela é bem difícil! Eu tô tentando te ver, mas eu não tenho visão! Mamis, eu estou lá do outro lado da montanha já! Ah, sério? Não, não tô tão longe assim! Mas não dá pra te ver! Qual que é a fase que você tá? Vinte e seis! Vinte e seis, eu tô no trinta... Ai, não! Não, 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 não! Passou? Não, não, não! O quê? Eu tava no último! Eu ia pular pro último e morri! Sério, Ju? Sabe como que é a minha fase? Ah, e eu também tava quase no último, gente! Não, não quer saber como é a fase? Beleza! Ok! Vamos lá, galera! Vamos continuar! Qual que é a fase? Ah, é assim, ó! É, sabe aquele lá que você tem que pular, tipo... De um ladinho pro outro, sabe? Você não pode encostar na parede? Ahn! Então, só que você tem que escalar! Eu mesmo não... É, é meio complicado explicar! Ah, você tem que pular pro lado e ainda escalar? Sim, mas eu não consigo o último! Gente, vai que você consegue! Vai que você consegue! Vamos lá, galera! Já morri 300 vezes aqui, entendeu? Bem fácil! E eu aqui, que morri já 999! Nossa! Por que não 200? Não, gente, porque eu quero 999! Porque é 999, galera! Calma! Não, é 900 ou é... Ah, tá! Não, não! Não, não! Não, não! Sério isso que isso aconteceu? É sério! Ah, passei! Boa, Ju! Eu acho que vou ficar aqui até amanhã! Ai, galera, também acho que vou ficando por aqui! Porque eu já estou bem descalada, hein? Eu também! Minhas perninhas já estão doendo! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se inscreva no canal e se inscreva no canal! Se inscreva no canal e no canal! E até o próximo vídeo! Tchau, am! Tchau, galerinha! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma